Danielson 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 Não nasci pra ser vaqueiro, mas gosta da vaquejada Vaqueiro vai pegar boi, eu vou atrás da mulherada Bonita é quando o boi sai da fronteira do jiquinho Dois vaqueiros pareados pra ser bem representados Só puxar pra ver cair Quando o boi caiu na faixa, levantou o poeirão A galera perguntava se o boi valeu ou não Olha o povo comentando que a bandeira subiu Caiu todo mundo riu, mas o juiz é quem disse Se o boi valeu ou não Nasci na cidade grana, sou filho de engenheiro Agora eu tô namorando a filha do fazendeiro Com essa vida do campo eu já tô me acostumando Se eu casar com a minha amada, eu vou comprar um cavalo E vou correr vaquejada Na cidade grana tem carro de autos, motor A rádio, a Ferrari, o Camargo e a Domô E na vaquejada tem gado rolando Na pista tem muita mulher bonita e cavalos, corredor Nasci na cidade grana, sou filho de engenheiro Agora eu tô namorando a filha do fazendeiro Com essa vida do campo eu já tô me acostumando Se eu casar com a minha amada, eu vou comprar um cavalo E vou correr vaquejada Na cidade grande tem carro de autos, motor A rádio, a Ferrari, o Camargo e a Domô E na vaquejada tem gado rolando Na pista tem muita mulher bonita e cavalos, corredor Mas ela já ligou no meu telefone Eu não atendi Já mandou mensagem no meu WhatsApp Eu não respondi Eu vou me vingar pra ela entender o tanto que sofri Já se arrependeu, mas agora é tarde pra voltar pra mim Abraço do empresário Luciano de Alagoas Tamo junto, meu parceiro Danilson, a qualidade dos paredões Olha o aquele chegando, dando conta do recado Tá pedindo pra voltar, quem um dia me deixou Você quer voltar pra mim, só porque tô estourado Tá me dando os parabéns, quem tanto me humilhou Esse vaqueiro sofreu, esse vaqueiro chorou Caiu, rolou na poeira Mas se a levantou, você me desprezou E me deixou sozinho Meu coração pobrezinho é um ex-sofrido Mas ela já ligou no meu telefone Mas ela já ligou no meu telefone Eu não atendi Já mandou mensagem no meu WhatsApp Eu não respondi Eu vou me vingar pra ela entender o tanto que sofri Já se arrependeu, mas agora é tarde pra voltar pra mim Mas ela já ligou no meu telefone Mas ela já ligou no meu telefone Eu não atendi Já mandou mensagem no meu WhatsApp Eu não respondi Eu vou me vingar pra ela entender o tanto que sofri Já se arrependeu, mas agora é tarde pra voltar pra mim Segura aí vaqueiro Que é rival do cigano O vaqueiro chonado Danielson Qualidade dos palitões Olha o vaqueiro chegando Tá no conta do recado Tá pedindo pra voltar Quem um dia me deixou Você quer voltar pra mim Só porque tô estourado Tá me dando os parabéns Quem tanto me humilhou Esse vaqueiro sofreu Esse vaqueiro chorou Caiu, rolou na poeira Mas se a levantou Você me desprezou E me deixou sozinho Meu coração pobrezinho É um exe sofredor Mas ela já ligou no meu telefone Eu não atendi Já mandou mensagem no meu WhatsApp Eu não respondi Eu vou me vingar pra ela entender o tanto que sofri Já se arrependeu Mas agora é tarde pra voltar pra mim Mas ela já ligou no meu telefone Eu não atendi Já mandou mensagem no meu WhatsApp Eu não respondi Eu vou me vingar pra ela entender o tanto que sofri Já se arrependeu Mas agora é tarde pra voltar pra mim Eu sou a qualidade dos palitões Eu vou, eu vou Levar essa garota pra fazer amor Eu sou, eu sou Eu sou mais um vaqueiro que te conquistou Vai um abraço de voz cigano Pra todas a queirama Lá em Candé de São Francisco Dani Elson A qualidade dos palitões Eu não troco ela por nada Garota safadinha toda assanhada Eu não troco ela por nada Não há dinheiro que pague o amor dessa malvada Eu não troco ela por nada Eu não troco ela por nada Garota safadinha toda assanhada Eu não troco ela por nada Não há dinheiro que pague o amor dessa malvada É pequena no tamanho Mas é grande no amor A garota é luxuosa Pra onde me chama eu vou Não importa a idade O que importa é o coração Esse vaqueiro chonado Tá preso em suas mãos Eu vou, eu vou Levar essa garota pra fazer amor Eu sou, eu sou Eu sou mais um vaqueiro que te conquistou Eu vou, eu vou Levar essa garota pra fazer amor Eu sou, eu sou Eu sou mais um vaqueiro que te conquistou Eu não troco ela por nada Garota safadinha toda assanhada Eu não troco ela por nada Não há dinheiro que pague o amor dessa malvada Eu não troco ela por nada Garota safadinha toda assanhada Eu não troco ela por nada Não há dinheiro que pague o amor dessa malvada É pequena no tamanho Mas é grande no amor A garota é luxuosa Pra onde me chama eu vou Não importa a idade O que importa é o coração Esse vaqueiro chonado Tá preso em suas mãos Eu vou, eu vou Levar essa garota pra fazer amor Eu sou, eu sou Eu sou mais um vaqueiro que te conquistou Eu vou, eu vou Levar essa garota pra fazer amor Eu sou, eu sou Eu sou, eu sou Eu sou mais um vaqueiro que te conquistou Danielson A qualidade dos paredões Simplesmente incomparável Então você quer o meu perdão Eu não dou não Eu não dou não Quer conhecer minha vida Acompanhe pelo Instagram Sentei amor Sentei paixão Um abraço da vaqueirama de rodelas Bahia Um abraço de ribossigão Danielson A qualidade dos paredões Você falou demais Agora engula a língua Com as suas amigas Cê compartilhou Fez diga-te o sapato O meu coração Até na internet Cê me humilhou Agora eu tô na mídia Você tá sabendo Vai ter que engolir O que você falou Já tá nos padebendo Ouvindo o meu sucesso Vai pra filha e compra ingresso Que o vagueiro agora é show Só porque eu tô na mídia Você quer o meu perdão Eu não dou não Eu não dou não Quer conhecer minha vida Acompanhe pelo Instagram Sentei amor Sentei paixão Só porque eu tô na mídia Você quer o meu perdão Eu não dou não Eu não dou não Quer conhecer minha vida Acompanhe pelo Instagram Sentei amor Sentei paixão Danielson A qualidade dos paredões Você falou demais Agora engula a língua Com as suas amigas Cê compartilhou Fez diga-te o sapato O meu coração Até na internet Cê me humilhou Agora eu tô na mídia Você tá sabendo Vai ter que engolir O que você falou Já tá nos padebendo Ouvindo o meu sucesso Vai pra filha e compra ingresso Que o vagueiro agora é show Só porque eu tô na mídia Você quer o meu perdão Eu não dou não Eu não dou não Quer conhecer minha vida Acompanhe pelo Instagram Sentei amor Sentei paixão Só porque eu tô na mídia Você quer o meu perdão Eu não dou não Eu não dou não Quer conhecer minha vida Acompanhe pelo Instagram Sentei amor Sentei paixão Meu cavalo é gordo, cavalo de baia Eu vou pra vaquejada, atrás de um rabo de saia Cavalo bacheiro, anda peneirando A mulherada gosta dele, de mim que sou dom Meu cavalo é gordo, cavalo de baia Eu vou pra vaquejada, atrás de um rabo de saia Cavalo bacheiro, anda peneirando A mulherada gosta dele, de mim que sou dom Meu cavalo é gordo, cavalo de baia Eu vou pra vaquejada, atrás de um rabo de saia Cavalo bacheiro, anda peneirando A mulherada gosta dele, de mim que sou dom Meu cavalo é uma celebridade Meu cavalo é show Quando chega na cidade, a mulherada gosta A mulherada quer Meu cavalo anda rodeado de mulher Meu cavalo é uma celebridade Meu cavalo é show Quando chega na cidade, a mulherada gosta A mulherada quer Meu cavalo anda rodeado de mulher Monta no cavalo, desce do cavalo É uma descendo e outra montando Eu aqui do palco vejo meu cavalo E a mulherada descendo e montando Monta no cavalo, desce do cavalo É uma descendo e outra montando Eu aqui do palco vejo meu cavalo E a mulherada descendo e montando Danielson A qualidade dos paredões Meu cavalo é gordo, cavalo de baia Eu vou pra vaquejada, atrás de um rabo de saia Cavalo bacheiro, anda peneirando A mulherada gosta dele, de mim que sou dono Meu cavalo é gordo, cavalo de baia Eu vou pra vaquejada, atrás de um rabo de saia Cavalo bacheiro, anda peneirando A mulherada gosta dele, de mim que sou dono Meu cavalo é uma celebridade Meu cavalo é show Quando chega na cidade, a mulherada gosta A mulherada quer Meu cavalo anda rodeado de mulher Meu cavalo é uma celebridade Meu cavalo é show Quando chega na cidade, a mulherada gosta A mulherada quer Meu cavalo anda rodeado de mulher Monta no cavalo, desce do cavalo É uma descendo e outra montando Eu aqui do palco vejo meu cavalo E a mulherada descendo e montando Monta no cavalo, desce do cavalo É uma descendo e outra montando Eu aqui do palco vejo meu cavalo E a mulherada descendo e montando Danielson, a qualidade dos paredões Liga o som do carro Toca essa moda que já é sucesso Já foi vendida mais de mil ingressos Na festa hoje a moçada gosta Tá tudo ok Tudo organizado pra chegar a hora É nessa noite que o raqueiro chora Já chorei uma vez Ouvi nessa moda quem é que não chora Estourou, papai Estourou, papai O maqui vai estourar do gado esbaciano Danielson, a qualidade dos paredões Arranque a tapa do lito Meu parceiro amigo e vamos beber O híbrido com gelo e limão Diz que cura a paixão Eu quero saber A festa começa a dez horas Ainda é seis horas e eu já tô aqui Ouvindo a moda antecipada No som do meu carro eu vou bebendo assim A moda que hoje é sucesso Canto eu te peço, repita pra mim A festa começa a dez horas Ainda é seis horas e eu já tô aqui Ouvindo a moda antecipada No som do meu carro eu vou bebendo assim A moda que hoje é sucesso Canto eu te peço, repita pra mim Arranque a tapa do lito Meu parceiro amigo e vamos beber O híbrido com gelo e limão Diz que cura a paixão Eu quero saber A festa começa a dez horas Ainda é seis horas e eu já tô aqui Ouvindo a moda antecipada No som do meu carro eu vou bebendo assim A moda que hoje é sucesso Canto eu te peço, repita pra mim A festa começa a dez horas Ouvindo a moda antecipada No som do meu carro eu vou bebendo assim A moda que hoje é sucesso Canto eu te peço, repita pra mim Danielson A qualidade dos paredões É desse jeito que o vaqueiro gosta É desse jeito que o vaqueiro quer É desse jeito que eu puxo o gado Sou apaixonado por gado e mulher É desse jeito que o vaqueiro gosta É desse jeito que o vaqueiro quer É desse jeito que eu puxo o gado Sou apaixonado por gado e mulher Danielson A qualidade dos paredões É desse jeito que eu puxo o gado É desse jeito que o vaqueiro gosta É desse jeito que o vaqueiro quer É desse jeito que eu puxo o gado Sou apaixonado por gado e mulher Vai ter festa de gado lá no meu sertão Se tem vaquejada tem muita mulher Tem gado na pista e cerveja fria Eu amanheço o dia rodeado de mulher Vai ter festa de gado lá no meu sertão Se tem vaquejada tem muita mulher Trigado na pista e cerveja fria Eu amanheço o dia rodeado de mulher Eu tô puxando o gado E sou apaixonado por folga de mulher Sou desmatelado do jeito que ela gosta Meu esporte é corrigado e minha paixão é mulher Vou derrubar no gado E sou apaixonado por folga de mulher Sou desmatelado do jeito que ela gosta Meu esporte é corrigado e minha paixão é mulher Danielson A qualidade dos paredões É desse jeito que o vaqueiro gosta É desse jeito que o vaqueiro quer É desse jeito que eu puxo o gado Sou apaixonado por folga de mulher É desse jeito que o vaqueiro gosta É desse jeito que o vaqueiro quer É desse jeito que eu puxo o gado Sou apaixonado por folga de mulher Vai ter festa de gado lá no meu sertão Se tem vaqueira tem muita mulher Tem gado na pista e cerveja fria Eu amanheço o dia rodeado de mulher Vai ter festa de gado lá no meu sertão Se tem vaqueira tem muita mulher Tem gado na pista e cerveja fria Eu amanheço o dia rodeado de mulher Eu tô puxando o gado Eu sou apaixonado por folga de mulher Sou desmatelado do jeito que ela gosta Meu esporte é corrigado e minha paixão é mulher Vou derrubar no gado Eu sou apaixonado por folga de mulher Sou desmatelado do jeito que ela gosta Meu esporte é corrigado e minha paixão é mulher Danielson A qualidade dos paredões Música Você tem dinheiro e quer gastar dinheiro Vem gastar dinheiro aqui na festa do laqueiro Você tem dinheiro e quer gastar dinheiro Vem gastar dinheiro aqui na festa do raqueiro Você tem dinheiro e quer gastar dinheiro Vem gastar dinheiro aqui na festa do raqueiro Você tem dinheiro e quer gastar dinheiro Vem gastar dinheiro aqui na festa do raqueiro Você tem dinheiro e quer gastar dinheiro Vem gastar dinheiro aqui na festa do laqueiro Você tem dinheiro e quer gastar dinheiro Vem gastar dinheiro aqui na festa do laqueiro Beba uísque, cerveja, deu tequila Hoje a mulherada pira, essa festa é pra patrão Quem tá tocando nessa festa do laqueiro Olha a batida, olha o piseiro, é o som do meu paredão Beba uísque, cerveja, deu tequila Hoje a mulherada pira, essa festa é pra patrão Quem tá tocando nessa festa do laqueiro Olha a batida, olha o briseiro, é o som do meu paredão Você tem dinheiro e quer gastar dinheiro Vem gastar dinheiro aqui na festa do vaqueiro Vem gastar dinheiro aqui na festa do vaqueiro Danielson, a qualidade dos paredões Você tem dinheiro e quer gastar dinheiro Vem gastar dinheiro aqui na festa do laqueiro Você tem dinheiro e quer gastar dinheiro Vem gastar dinheiro aqui na festa do laqueiro Você tem dinheiro e quer gastar dinheiro Vem gastar dinheiro aqui na festa do laqueiro Você tem dinheiro e quer gastar dinheiro Vem gastar dinheiro aqui na festa do vaqueiro E o vaqueiro hoje quer beijar na boca Vem pra cá novinha, vaqueiro, bota pressão A gente beija e se abraça no meio do povo Tá pra fazer amor em cima do caminhão E o vaqueiro hoje quer beijar na boca Vem pra cá novinha, vaqueiro, bota pressão A gente beija e se abraça no meio do povo Tá pra fazer amor em cima do caminhão Você tem dinheiro e quer gastar dinheiro Vem gastar dinheiro aqui na festa do laqueiro Danielson, a qualidade dos paredões Danielson, a qualidade dos paredões Na fazenda velha tem corrida de morão Até Valdorganiza e os vaqueiros vão Lá tem boi na pista e cavalos de morão É lá em Sergipe essa tradição Na fazenda velha tem corrida de morão Até Valdorganiza e os vaqueiros vão Lá tem boi na pista e cavalos de morão É lá em Sergipe essa tradição Canindé de São Francisco, Montalegre e Glória Estão ajeitando os cavalos, tá chegando a hora Cavalo bom de morão, não precisa espora Vaqueiro bom é difícil, ruim é toda hora Canindé de São Francisco, Montalegre e Glória Estão ajeitando os cavalos, tá chegando a hora Cavalo bom de morão, não precisa espora Vaqueiro bom é difícil, ruim é toda hora Nunca vi cavalo bom pra um vaqueiro ruim Nunca vi vaqueiro bom nem um cavalo ruim O dois tem que ser bom pra ser campeão Vaqueiro bom pega o gado e ruim não pega não Vaqueiro bom pega o gado e ruim não pega não Danielson, a qualidade dos paredões Na fazenda velha tem corrida de morão Até volta organiza e os vaqueiros vão Lá tem boi na pista e cavalos de morão É lá em Sergipe essa tradição Na fazenda velha tem corrida de morão Até volta organiza e os vaqueiros vão Lá tem boi na pista e cavalos de morão É lá em Sergipe essa tradição Canindé de São Francisco, Montalegre e Glória Estão ajeitando os cavalos, tá chegando a hora Cavalo bom de morão, não precisa espora Vaqueiro bom é difícil e ruim é toda hora Canindé de São Francisco, Montalegre e Glória Estão ajeitando os cavalos, tá chegando a hora Cavalo bom de morão, não precisa espora Vaqueiro bom é difícil e ruim é toda hora Nunca vi cavalo bom pra um vaqueiro ruim Nunca vi vaqueiro bom nem um cavalo ruim O dois tem que ser bom pra ser campeão Vaqueiro bom pega o gado e ruim não pega não Vaqueiro bom pega o gado e ruim não pega não Ruim não pega não, ruim não pega não Vaqueiro bom pega o gado e ruim não pega não Ruim não pega não, ruim não pega não Vaqueiro bom pega o gado e ruim não pega não Eu sou vaqueiro, vaqueiro sou, eu sou matuto, agricultor Eu vim da roça e criei em fazenda O olhar dessa morena tem o brilho do amor Eu sou vaqueiro, vaqueiro sou, eu sou matuto, agricultor Eu vim da roça e criei em fazenda Eu vim da roça e criei em fazenda O olhar dessa morena tem o brilho do amor Eu sou vaqueiro, vaqueiro sou, eu sou matuto, agricultor Eu vim da roça e criei em fazenda O olhar dessa morena tem o brilho do amor Ela não sabe se eu já estudei e nem pergunta o jeito que eu sou Não quer saber se eu tenho dinheiro O que importa é o meu amor Não vou trocar ela mais por ninguém Ela é a vida que eu sempre sonhei Minha vaqueira vem morar comigo Não tenho culpa se me apaixonei Eu sou vaqueiro, vaqueiro sou, eu sou matuto, agricultor Eu vim da roça e criei em fazenda O olhar dessa morena tem o brilho do amor Eu sou vaqueiro, vaqueiro sou, eu sou matuto, agricultor Eu vim da roça e criei em fazenda O olhar dessa morena tem o brilho do amor Ela não sabe se eu já estudei e nem pergunta o jeito que eu sou Não quer saber se eu tenho dinheiro O que importa é o meu amor Não vou trocar ela mais por ninguém Ela é a vida que eu sempre sonhei Minha vaqueira vem morar comigo Não tenho culpa se me apaixonei Eu sou vaqueiro, vaqueiro sou, eu sou matuto, agricultor Eu vim da roça e criei em fazenda O olhar dessa morena tem o brilho do amor Eu sou vaqueiro, vaqueiro sou, eu sou matuto, agricultor Eu vim da roça e criei em fazenda O olhar dessa morena tem o brilho do amor Eu sou vaqueiro, vaqueiro sou, eu sou matuto, agricultor Eu vim da roça e criei em fazenda O olhar dessa morena tem o brilho do amor Danielson, a qualidade dos paredões Danielson, a qualidade dos paredões Essa é a homenagem de Vox Cigano a todos os caminhoneiros do Brasil Quer casar comigo tem que me aceitar do jeito que eu sou Tem que aprender a amar e me dar valor Se não for assim eu não vou te querer Eu te dou em troco uma casa bonita aqui nessa cidade Amor e carinho sem ter falsidade Vou fazer de tudo pra gente viver Não te dou mundo Eu não sou dono pra te oferecer Mas posso te dar algo do meu poder Joias e sapatos, roupas e mansão E se for preciso Eu faço de tudo o que você quiser Basta aceitar ser a minha mulher Vai andar comigo no meu caminhão Sou mais um caminhoneiro Na estrada do país Se quiser andar comigo Vai me fazer mais feliz Começando o tempo passa De hortelã e da Paris Deus abençoe eu e ela Minha merceda amarela No progresso do país Danie eu sou a qualidade dos palindões Peça São Cristóvão O protegedor dos caminhoneiros Na estrada de Santos ao Rio de Janeiro Que Deus acompanhe lhe de proteção Tô te convidando Pra que você seja minha companhia Parceira da estrada de noite e de dia Me fazer companhia no meu caminhão Você é pra mim A estrada e a vida que eu sempre sonhei Dá na minha mente os beijos que eu te dei Lá em Curitiba no meu Paraná Manda o meu abraço Pra os caminhoneiros que vai e que vem E Deus abençoe e lhe acompanhe também Portador da estrada e com Deus ele vai Eu sou rival do Cidano Cantor e compositor De quem for caminhoneiro Eu abraço e dou valor Homem forte e de coragem E por essas estradas vão Parceria de rodagem Eu ofereço a homenagem Ao menino do caminhão Danielson A qualidade dos paredões Danielson A qualidade dos paredões Gravando Igual do Cidano Manda aí que estourou papai Eu tô tentando me casar com ela Mas ela só pensa em putzão Eu tenho medo da gente casar Se ela não mudar e rola traição Eu dou a ela amor e carinho Um abraço e beijinho Eu gosto tanto dela Ela também jura que me ama Diz que eu sou a chama que acende ela Não sei se perco ou se deixo quieto Pode não dar certo esse casamento Porque depois que a gente casar Se ela não mudar eu sei que não aguento É dessa vez que pego o amor dela Mato ele e ela E me lembrar pra sempre Pensando bem Nós não vai mais casar assim Vamos evitar na frente o sofrimento Danielson A qualidade dos paredões Eu tô tentando me casar com ela Mas ela só pensa em putzão Eu tenho medo da gente casar Se ela não mudar e rola traição Eu dou a ela amor e carinho Um abraço e beijinho Eu gosto tanto dela Ela também jura que me ama Diz que eu sou a chama que acende ela Não sei se perco ou se deixo quieto Pode não dar certo esse casamento Porque depois que a gente casar Se ela não mudar eu sei que não aguento É dessa vez que pego o amor dela Mato ele e ela E me lembrar pra sempre Pensando bem Nós não vai mais casar assim Vamos evitar na frente o sofrimento Música Música Danielson A qualidade dos paredões Música 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 Música